olá galerinha sejam todos muito bem-vindos o vídeo de hoje é suvai.io galerinha atualizou aqui ó atualizou galerinha aí galerinha eu acho que é um evento da batata pra mim é um evento da batata né e eu lutei galerinha lutei até meu amigo morreu aqui mano também aí galerinha conseguiu esse robocóspio você deve ter assim o que que é isso quando eu tacar no chão galerinha ela vai invocar umas bomba nuclear testar nele ali ó tome meu filho tome não sei o que dá pra ver aqui ó galerinha aqui ó presta atenção aqui olá galerinha tá explodindo tudo ali galerinha olha galerinha muito massa galerinha a passamos avião tá com negócio e é mortal fica muito op porque o evento da batata galerinha é tipo um aqui bloc mano olha vem coisa aleatória mano galerinha para conseguir essa bomba nuclear você precisa explodir uma batata com uma uma bomba para você conseguir esse negócio nuclear bem difícil foi na sorte meu deus já consegui mal galerinha foi mal tudo bem é vamos ver agora se a gente consegue de novo pegar aqui uma batata a gente já tem um item aqui para já pouquinho se defender ó a gente já conseguiu uma arma bom para usar na batata vai ser útil e matar o pessoal é bem difícil galerinha o paciente médico sem espaço né explodir que batata ó meu negócio não é tão bom assim não pronto esse aqui é o que vou usar é não é tão bom assim também ó é legal em gostei uma coisa que não tem nada opa opa avião não sai 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 o meu fiaspinho de vida meu deus morri é bem difícil agora nesse evento porque vem tanto item aleatório galera que deixa o pessoal muito forte isso deixou o jogo mais competitivo e isso deixou o jogo mais competitivo e deixando mais difícil a sua jogatina aí ó você consegue tanto item aleatório galera você não pode nem escolher em qualquer item não adianta só em qualquer item não adianta e quando mata o item que você matou vai vir aleatório entendeu se eu matar um com uma granada eu acho que vem outra granada eu acho que assim né porque quando você opa peguei a arma tem uma lição pelo menos vou usar aqui na batata ótimo vou botar batata aqui toma ah meu negocinho negocinho bom mano opa também não é assim vocês colocam a cola não deixa eu botar aqui acabou o jogo galera o tamanho dessa arma isso aqui é uma metralhadora né mano isso aqui é uma metralhadora galerinha 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 eu vou metralhar todo mundo que eu venho pela frente deixa eu vim aqui ó martelinho ó tem um jeito aqui não mas tem uma roupa meio básica né toma o cara mesmo assim meu deus eu sou uma metralhadora e é uma metralhadora galerinha e é uma metralhadora esse negócio aqui galera isso aqui metralha tudo meu deus do céu isso aqui que é uma metralhadora tô até recarregando ela batata batata ah que ela tá gastando bomba hein não morre não vai teu batata pode ficar ah nossa eu perdi a shotgun ai shotgun ai galerinha não essa metralhadora galerinha nossa muito bom ah meu martelinho pra ele deixa eu pegar aqui galerinha sabe o que eu acho engraçado também é que minhas mãos são de folha mano minhas mãos tá todas com folhinha folhas né eu vim aqui o que que é isso mano opa não deu sorte né ó deu um negócio né ai meu deus não 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 morreria em lista me já é demais agora você vai não Meu Deus, matei os dois Meu Deus Eu matei os dois, galerinha De vez Isso que é batalha, galerinha Isso que é batalha, mano Isso que é batalha Usando metralhadora Se matar os dois de vez, mano Aí Opa Esses aviões aí é muito louco Esses aviões aí é muito louco Opa Aqui tem coisa, peguei aqui Quebrar o vidro Aqui tem coisa Gostei dessa corzizinhozinha aí Não gostei, vou ficar com ela Eu consigo um negocinho, mano Será que eu consigo Opa, tem um pé de cabra Aqui tem batatas Batatas Não gostei já Não vou trocar não Essa aqui eu troco Não é mesmo? Ah, eu quero outra Essa aqui também é legal Gostei disso aqui também Tudo azulzinho, né, mãe? Tudo bem Morre Morre Eu morri no lugar Ah, mas você também não pega meus itens Boa Boa Boa, mano Nossa Isso aí é que é um herói, galerinha Isso aí é que é um amigo, mano Ainda tá me dando um negocinho de cura, mano Isso aí é que é um amigo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sério que você vai Vai talhar Com eu agora? Sério, mano Tô aqui detonado Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morreu Mas, ó Ainda pegamos o meu time Pegamos o time de novo Tudo bem Bora lá Pegar aqui Ah, galerinha Mas antes desse seu like Não é assim que se inscreva no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos E a amiguinha não estará podendo participar, galerinha Por causa que ela está bem ocupada Isso é uma tristeza, né? Tanto que a gente gosta da amiguinha Não tá podendo participar Também trabalha demais, coitado Nossa, agora que eu percebi Pega essa batata E pega essa matraca Porra, veio granada, galerinha Eu agora só preciso de batata, mano Será que a gente... Batata, 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 batuta Batata, batuta E bem daquelas batuta Tome Tá correndo Deixa eu jogar ali Que talvez venha alguma coisa Não, a mesma coisa Mas tudo bem, mano Eu quero mais batata, mano Batata é a vida Batata salva todo mundo Qual batata não salva, né? Vou jogar ali Explodiu Galerinha Pegamos a bomba nuclear Bora lá, galerinha Usar Agora só que certinho Olha Eita, puxa Eita, puxa Meu Deus, galerinha Bora usar aqui Não, meu Deus Meu Deus Meu Deus Morri Mas olha lá, galerinha Olha o curando de avião Que vai vir Uhul Olha o tanto, galerinha Isso aqui é muito mortal, galerinha E quando vocês jogarem esse jogo Vocês devem tomar um pouquinho de cuidado Que mesmo você Usando essa bomba nuclear Você ficar no meio dela Você morre também Você também bate o enrolhado Opa! Bomba! Mas é batata Batata não é grande coisa, não Olha, galerinha A gente pegou uma katana bonita, hein, galerinha Olha essa katana Amei Perdi a katana Perdi a katana Um negocinho aqui Um pouco legal, né Muito legal Aqui, ó Vou pegar esse negocinho aqui Não, a minha batata Ah, roubou minha batata Agora é você que vai virar batata Agora é você que vai virar batata Meu Deus Morre Pega as munições Pega as munições Pega as munições Ae Agora, meu amigo Você vai ver Você vai ver A vingança é plena Ai, meu Deus Corre, 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 corre Meu Deus Meu Deus Pegamos shotgun Pegamos 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 Meu É cada arma, mano Muito louco Não Ai, você brincou, mano Meu Deus, galera Olha a minha vida, mano Olha esse fiaspinho Fiaspinho de vida, mano Olha esse fiaspinho Galera Olha esse fiaspinho de vida Ai Ai, me aceitou Na cara, mano Meu Deus, galinha Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos E tchau Tchau Tchau